Aqui só tem alegria, é dedezinho e jequinha Menino, aqui não tem tristeza Aqui só tem, aqui só tem energia Agora eu quero ver todas vocês que a sala são no... Eita menino, você que tá passando pelo seu estado Vem pra cá, vem pra cá É Dona Biju, bijuteria, maquiagem e acessório Vem pra cá, vem conhecer nossa loja Aqui você vai encontrar todo tipo de maquiagem Biju, bijuteria e acessório Vem pra cá, menino, é só ligar 3, 3, 1, 7, 9, vem pra cá, menino É só você, ó, ó, ó Essa dancinha é bem facinho Bem facinho de fazer Coloca a mão no joelhinho E comece a descer Essa dança é sensação Você vai ter que aprender Abra as suas duas mãos e vai descer da terra Ai, chão, chão Menino, vem pra cá É Dona Biju, bijuteria Aqui você vai encontrar todo tipo de acessório Olha ali em cima, Dona Biju é na rua, ó Ganhei um, um cavalinho da minha fina, da minha avó Saio pra passear Pelas ruas de Mossoró Ele é bem bonitinho Ele é o meu xodão Coloca as duas mãos pra frente E comece o bocote Ai, no bocote, no bocote, no bocote Quem me ensinou foi a minha avó No bocote, no bocote E aí, menino Olha você que ainda não conhece a nossa loja Vem pra cá Pra Dona Biju Bijuteria, maquiagem e acessório É só ligar 3317-5610 É aqui na rua Coronel do Gelo Aqui no centro da cidade Bem pertinho de você, ó Aí Menino Ó Remesse, remesse, remesse Menino Vem pra cá Vem pra cá É Dona Biju Bijuteria Aqui você vai colocar Todo tipo de acessório Olha aqui Nós estamos com 10 20, 30, 40 E 50% Vem pra cá Só você, ó Essa dancinha É bem facinho Bem facinho De fazer Coloca a mão No joelhinho E comece a descer Essa dança É sensação Você vai ter que aprender Ó Abre a mão E vai descendo Até o chão 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 Menino E vai descendo E vai descendo Música Obrigado.